Falar nisso, olha só o perigo que moradores de Santa Maria flagraram uma construção inacabada na cidade. E ó, está infestado de larvas do mosquito da dengue. Olha aí. Olha aí como é que está a situação aqui dentro da construção. Isso aqui faz parte da base da construção que está aqui do lado, essa que eu enviei para você ontem. Olha o tanto de lava da dengue. Está cheio, cara. Precisamos urgentemente de auxílio. Urgentemente. Olha o tanto. Nós procuramos a administração regional de Santa Maria. Em nota, nos informaram o seguinte, que a administração eliminou os focos e acionou a vigilância sanitária para aplicar o remédio, o BTI, naquela região. O BTI, naquela região.